Dá tempo aqui, meu diretor, para o recado da nossa gente? Boa tarde, Nico! Manda os parabéns para a minha mãe, Ana Elisa. Ela está fazendo aniversário hoje. Parabéns, mãe! Feliz aniversário! Deus abençoe você hoje e sempre. Te amo. Sou Grace de Patinga. É a Grace Kelly de Patinga. Tem a outra Grace Kelly que também é de Patinga, que é amiga da minha, mas mora em Valadar, no Castanheira, vizinha solar. É. Próxima! Boa tarde, Nico! Hoje é aniversário da minha esposa, Nathalie. Manda um abraço para ela aí. Um abraço para você e toda a família do Balanço Geral. Michel, Júlio, abraçando a esposa, Nathalie. Beijo para ela. Parabéns, que Deus abençoe e prospere sempre!